Yeah, 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 pega a visão, pega a visão Alô J-Mike, alô J-ZVT Passear mil de foguete, sem placa, sem capacete No par, na face, o colete, no bolso, só nota verde Na garagem tem Mercedes, Corolla, noves, portejo Tem B-King, tem Fire e Blade, e a Horneteira verde Tem B-King, tem Fire e Blade, e a Horneteira verde Asfalto virou tapete, os foguetes desfilar Os mandrake chamar no peito, e os robôs vão cochilar Vou passar no Zadar, mas não vai ser devagar Vai ser a duzentos por hora, com uma roda no ar Vai ser a duzentos por hora, com uma roda boa Quero ver os bota pegar, vou botar pra acelerar Quero ver os bota pegar, meu robô sabe voar Quero ver os bota pegar, vou botar pra acelerar Quero ver os bota pegar, meu robô sabe voar Quero ver os bota pegar, vou botar pra acelerar Quero ver os bota pegar, meu robô sabe voar DJ Mike nós que tá Passei a mil de foguete Sem placa, sem capacete Lupa na face, o golete No pouso, só nota verde E na garagem tem Mercedes Coral, nuvens porteste Tem bequim, tem file plate E a horneteira verde Tem bequim, tem fire plate E a horneteira verde Asfalto virou tapete Pros foguetes desfilar Pros mandrake chamar no peito E o robozão cochilar Vou passar nos radar Mas não vai ser devagar Vai ser a duzentos por hora Com uma roda no ar Quero ver, quero ver DJ Mike só tá Quero ver os botas pegar Vou botar pra acelerar Quero ver os botas pegar Meu robô sabe voar Quero ver os botas pegar Vou botar pra acelerar Quero ver os botas pegar Meu robô sabe voar Quero ver os botas pegar Vou botar pra acelerar Quero ver os botas pegar Meu robô sabe voar